Mais uma vez, viemos testar as novas munições da Federal, neste caso eu testei aquelas que andam a utilizar neste momento, que é a Trophy Bond Artipo. Esta munição temos em 165 grãs e 180. Exato, as duas pontas. Eu gosto muito da 180 e acho que a pessoa mais indicada para falar sobre esta munição será a tua pessoa, não é, a falar sobre esta ponta da Federal. O que é que tu me dizes nesta ponta? É uma ponta da Federal que eu, a original, usei imenso e que ainda hoje uso, no Calibre 338 Winchester Magno. O projeto original chamava-se Trophy Bond Artipo Law. Foi na altura, na década dos anos 90, que foi lançada e com muito sucesso. Era uma munição com uma filosofia nova, em que buscavam o máximo de penetração possível, com o máximo de expansividade possível. Como é que isso foi atingido? Foi atingido com o facto de o projeto que está dividido em dois núcleos. O núcleo da frente, que é o núcleo que tem o núcleo de chumbo macio, que faz com que ela expanda e obtenha o efeito cogumel, portanto aumentando o subidendo para o dobro e dando-lhe o poder de rupe que se necessita num projéctil. Enquanto que, do meio para trás, o projéctil é completamente em cobre, portanto é sólido, o que garante que o projéctil dentro do animal, mesmo que encontre uma massa muscular muito denso ou um onço principal, não se desvia e consegue entrar e sair. O que fez com que realmente estas munições tivessem logo um grande sucesso. Hoje continua, o projéctil foi evoluído, chama-se trófibonditip, trófibonditip porque o projéctil foi revestido a níquel para garantir que reduz a fricção dentro dos canos, ou seja, reduz o desgaste nas estrias e aumenta-lhe a velocidade. E, por outro lado, colocaram-lhe uma ponta de polímero, essa ponta de polímero tem duas funções, uma delas é ao bater, ajudar a expansividade do projéctil e a abrir, e a segunda é para proteger o projéctil em si dentro do carregador das carabinas, que nós sabemos que quando se atira, o movimento de para a frente e para trás faz com que as munições vão batendo na parede da frente do carregador e quando a ponta é desfume, vai achatando, o que poderá trazer desvios na trajetória, o que faz com que, portanto, esta ponta de polímero cumpra duas funções. E uma coisa que eu reparei é que esta ponta, que outros têm animais, neste caso animais vivos, já tem mais de 20 animais cobrados com esta ponta. O que é que eu achei? Eu queria um projéctil para poder mostrar como é que ele fica no final, mas não consegui encontrar, porquê? Porque o projéctil perfura o animal, não fica nenhum projéctil dentro do animal, neste caso. Aí, peço desculpa interromper-te, outra das funções também desse projéctil é garantir que depois se tenha pista de sangue, que é uma das coisas também muito importantes quando se faz esperas, porque às vezes nem sempre o porco ou o animal que estamos a caçar ficam no sítio e é muito importante ter uma pista de sangue para se cobrar. Eu tive um caso desses, um grande navalheiro que atirei até, o tiro não foi bem colocado e... O da lua de julho, se não estou enganado. Era um grande porco, parabéns. Exatamente. Esta ponta fez um grande efeito na perfuração do animal, em que deu bem para seguir o rastro, porque já porquê a ponta transpassou o animal, deixou bastante rastro de sangue e foi mais fácil de seguir o rastro do sangue. Outra particularidade desta munição é a sua camisa que é soldada e o peso residual do projéctil é... É cerca de 90%. Não perde quase nada, não é? Sim, certo. Exatamente. É uma particularidade também que eu acho que é fundamental nesta ponta, que não se esfragmenta totalmente, fica sempre com um peso residual de 99%. Tens mais alguma coisa a dizer destas munições? Não, não. Tenho aqui nas mãos um outro projéctil da Federal, uma outra ponta da Federal. Esta um pouco mais simples do que essa em termos de filosofia, mas igualmente eficaz. Mas logicamente também é muito mais económica do que essa, mas esta tu conheces toda bem e consegues falar sobre ela. É um núcleo em chumbo, em que está a soldar também a camisa. Sim. Teremos um projéctil, neste caso, de 180 grãs e acho que é o que existe agora neste momento, é só mesmo 180 grãs. Temos em diversos calibres também, certo? Temos em praticamente todos os calibres. Existe mais do que um peso nesta e temos desde o 223 até ao 300, um excesso magno neste momento. Vamos voltando aqui a esta. Esta é uma munição que também há em todos os calibres, não é? Sim, esta munição existe também em 165 e 180 grãs nos calibres 30, portanto, 308, 306 ou 300 e depois existe 243, 270, 7 milímetros, 300 um excesso magno, portanto, basicamente os calibres mais usuais existem e temos em stock para entregar. Uma das coisas que eu acho que é, com os caçadores portugueses hoje em dia, é os valores das munições. Tens noção do valor de cada munição? Tenho, tenho. Dessas caixas e dessas caixas. Tenho, tenho. As Fusion da Federal, nos calibres 306 e 318 são os referenciais, andam na casa dos 50 e poucos euros, e enquanto que as Trophy Bondi de tipo andam na casa dos 80 e poucos euros, portanto... É uma diferença ainda considerável, mas claro, é uma munição de topo... São totalmente diferentes, a começar pela munição e como nós falámos, que o próprio projeto é restido a níquel, aí os próprios invocos são níquelados também para garantir que, mesmo que haja alguma expansividade do invocor dentro da câmara, devido ao calor ou a alguma situação que ocorra, faça com que seja mais fácil extrair o invocor vazio e alimentar a munição nova, porque, logicamente, a alimentação é mais macia, portanto, corre melhor. Aqui temos um invocor normal com um projeto normal em cobre, portanto, aqui o que temos é realmente o núcleo de chumbo soldado à camisa, o que garante também uma grande retenção de peso, embora tenha também uma grande expansividade, que é aquilo que se requer sempre num projeto, a expansividade aliada à penetração. Eu penso que está tudo dito, todas essas missões. Eu, propriamente, aconselho vivamente este modelo. São as tuas favoritas. E são as minhas favoritas neste momento. Só tenho a dizer bem delas. Até o momento não me deixou ficar mal, não é? Mesmo que não fiquem ali num sítio, daquele navalheiro que a gente já falou, é fácil de procurar, é fácil de encontrar. E eu me só ocupo o seu papel. Ao rastro de sangue, graças a esta ponta que está aqui. Exatamente. E acho que está muito bom. Jorge, boas caçadas. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.